Oi, fala guerreiros, beleza? Então galera, a gente vai estar dando uma passeada com a Dorrinha que ela é filha do Alok, da Dorra, né? É uma cachorra que tem uma energia um pouquinho maior do que o do Jubileu só que ela é bem medrosa, né? Então assim, eu estou levando o Alok pra ela sentir mais a vontade vou soltar o Alok na pracinha junto com ela pra ver se ela começa a explorar o narizinho dela, né? Bastante cheiro diferente nos parquinhos, entendeu? E aí vamos ver se ela quebra esse medo que ela tem de muito barulho, de muito cheiro muita informação pra cabeça dela É como eu falei pra vocês, eles estão num período crucial, né? Desenvolvimento, descobertas, né? Então assim, é muito bom explorar todas essas áreas o narizinho deles, a audição deles tudo, tudo que a gente puder somar pra conhecimento pro filhotinho nesse período a gente tem que jogar na cabecinha deles assim é barulho de sirene, é pito é gente gritando na rua é carro buzinando é tudo, é tudo tudo possível cachorro latindo na direção deles tentando avançar neles toda hora a gente passa por isso também é isso aí, galera vai acompanhando o vídeo aí se inscreva no canal deixa o seu like e roda a vinheta primeiro passeio da Dorrinha filha da Alok Dorrinha olha como ela tá curiosa é muita novidade pra ela primeira vez que ela andou de carro e aí, bebezinha princesa e a Alok tá ali atrás, ó ele tá puto comigo porque ele gosta de vir aqui na frente também e eu botei hoje ele ali atrás né, Alok? a Alok tá ali atrás 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem no rio, vem no rio Vem no rio Vem no rio Vem no rio, vai, vai, vai Vai, vai Vem no rio Vem no rio Vem no rio Vem no rio Sim, eles eram... ele era daqui Eu era daqui, o ele... ele caminharam Vem no rio Vem no rio Não, eles eram daqui É, quer dizer Vem no rio Rapaziada, bem lembrado aqui agora Aconteceu ali, mas é o que eu falo Sempre tem uma novidade e uma coisa no meio do caminho O cachorro borda e arcole Fusso muito comprido Não sei se o cachorro morre também Eu tenho medo danado Mordei a dorinha aqui, é muito curioso Imagina, o cachorro dá uma mordida ali Ainda bem que o cachorro é tranquilo Ainda bem que o cachorro é tranquilo Música 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 Ai, que lindo, que lindo 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 Cara, o passeio acabou por hoje Pancelou Vamos pra casa Os dois não, né? Na verdade A Dorinha já tá cansada O cheiro de cachorro também O cheiro de cachorro diferente Informação pra ver se eu Vamos lá, vocês preguiçosos Dorinha tá fora de fome, Dorinha Tchau 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 Tchau